Em Moçambique, 29 mil recém-nascidos morrem por ano. Isto significa que morrem por dia 80 crianças antes de completarem 30 dias de vida. Pais devem participar mais no processo de gravidez. Esta é uma preocupação de organizações da sociedade civil. Ngalanga, já ouviu falar? Um estilo de dança tradicional que remota desde a época de lutas tribais entre o Xop e o Xungune. Olá, está a começar o programa da TV Surge. As taxas de mortalidade neonatal estão a preocupar o mundo. Principalmente, os países da África Subsaariana. É na África Subsaariana onde se situam os 10 países mais perigosos para se nascer. E essa lista é liderada pelo Chad. Neste país, 1 em cada 28 recém-nascidos morrem antes de completar 30 dias de vida. Feliz Mina Baze traz-nos a realidade moçambicana sobre esse assunto. Em Moçambique, a taxa anual de mortalidade neonatal continua preocupante. Dados publicados pela Unicef indicam que, a cada hora que passa, 3 crianças morrem antes de completarem 1 mês de vida. Em causa está complicações durante o parto ou infecções como pneumonia e gravidez e partos prematuros. No passado, esses números eram mais assustadores. Atualmente, a taxa de mortalidade neonatal está situada em 56%. A mortalidade infantil não preocupa só os moçambicanos. Todos os anos, 2,6 milhões de recém-nascidos em todo o mundo não sobrevivem ao primeiro mês de vida. Destes, 1 milhão morre no mesmo dia em que nasce. É possível evitar essas mortes, bastando para tal, garantir o acesso a parteiras com formação adequada, optar por hábitos de prevenção comprovados, como por exemplo, o uso de água limpa, desinfectantes, o comprimido do aleitamento materno durante a primeira hora de vida do bebê, contato pele a pele e uma boa alimentação. Os cuidados para evitar que um recém-nascido morra antes de completar 30 dias de vida são muito simples. Claro, é só seguir os cuidados de prevenção comprovados, como por exemplo, usar sempre uma água limpa, dar ao bebê leite materno exclusivo, ter parto numa maternidade Você com certeza sabe que foram aumentados os números de dias de licença de paternidade e de maternidade para os agentes e funcionários do Estado. Pois, o que você deve não saber é que organizações da sociedade civil querem que os pais aproveitem, de facto, esses dias de dispensa junto de suas parceiras. Os ativistas entrevistados por Beatriz contam com mais detalhes como se podem aproveitar esses dias. O que nós pretendemos, fundamentalmente, é que o homem esteja envolvido lá, que o homem esteja no processo de acompanhamento de todo um processo de gestação, todo um processo de nascimento, todo um processo de vacinação, porque é toda uma cadeia, e que é uma cadeia que, infelizmente, quem participa lá é somente a mulher. São resultados que a campanha pela paternidade responsável e o envolvimento do homem nos serviços de saúde materno-infantil pretende alcançar, associada às condições criadas com o novo Estatuto Geral de Funcionários e Agentes do Estado. Mas agora temos uma lei que foi aprovada, que sustenta esta participação do homem na intervenção da mulher enquanto é no período de gestação. As ações de encorajamento estão a ser desenvolvidas por uma organização da sociedade civil, que vê muitas vantagens na participação do homem no processo de gestação da mulher. Eu me lembro que houve muita contestação, muitas pessoas reivindicaram quando a lei foi aprovada. Por que é que o homem precisa de sete dias de licença? O homem não tem peito, o homem não deve mamar, isso aí é coisa feminina. Então, o que nós estamos dizendo é que existem milhões de possibilidades. O homem pode participar, tem muitas formas de participação, mas as grandes formas de participação é estar colaborando com a mãe. Porque a mulher desempenha um papel fundamental na sociedade e com o homem do lado isto pode criar uma grande transformação e um grande desenvolvimento cultural e social, também acompanhado com outros aspectos que fazem parte desta direção. Os promotores da campanha consideram ser necessário incluir pessoas com deficiência nesse processo. Elas também são chamadas a participar. Existe já um trabalho baseado em termos na sociedade civil, nos órgãos da sociedade civil que vêm participar e que dão esta ajuda aqui nas pessoas portadoras de deficiência através de palestras e outras atitudes que ajudam neste desenvolvimento para que as pessoas com deficiência tomem lugar e tomem parte nesta posição. A nova lei dos agentes e funcionários do Estado foi aprovada no fim do primeiro semestre do ano passado e prevê sete dias de licença de paternidade e noventa de maternidade. Então, pais, o objetivo com os sete dias concedidos é exufruir dos principais momentos do nascimento do teu filho e ajudar sua esposa em todos os momentos necessários. O dinheiro serve para ajudar a sustentar sua família e suster algumas despesas pessoais. A reportagem é de Nuro e Sufo. É empreendedorismo, uma forma de conseguir autossustento através de saber fazer. É nisso que Carlton Sebastião vem fazendo para ajudar nas despesas da sua família. Entre 2015 e 2016, fui formado pela Young Africa. Depois da formação, não consegui estágio. Um amigo deu-me uma mota para trabalhar como taxista e repartirmos as receitas. O objetivo é de ajudar a sustentar a minha família, visto que tenho esposa e filho. Sendo surdo, a comunicação com clientes é o seu maior obstáculo. Para ultrapassá-lo, Carlton conta com a ajuda de amigos, mas confessa que nem sempre consegue cobrar o que deve. Por isso, a sua família também se ressente. Quando os clientes aparecem, são os meus colegas, também taxistas, que me ajudam a marcar o preço porque a comunicação é difícil. Eles dizem o preço e eu levo o cliente ao destino. Recebo o valor e volto. Aqui em casa, a vida vai indo bem com o meu marido. Mas algumas situações têm sido difíceis de suportar. Face a esta situação, o sono de Carlton transformou-se em conseguir um emprego assalariado na cidade da Beira. Assim, marcamos o fim do primeiro bloco do nosso programa. Voltamos já! Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa mais inclusivo do país. No bloco anterior, você viu que a cada hora, três crianças morrem antes de completarem 30 dias de vida. Falamos também da necessidade que os pais devem ter para com suas esposas durante o período de licença pós-parto. Vamos agora acompanhar informações do desporto e cultura nacional. Você provavelmente já viu em inúmeras vezes esse estilo de dança. Ela está sempre presente nas principais comemorações históricas do país. Mas provavelmente você desconhece o nome e origem da dança. Descubra na reportagem que segue. Com o modernismo, muitos estilos de dança tradicional começaram a ser esquecidos ou substituídos. Mas um galanga sobrevive no coração dos jovens moçambicanos. Para mim a dança significa uma alegria. Significa uma coisa muito importante. Porque desde criança que estou na dança. Porque valorizo a dança e significa para mim. Galanga é um estilo de dança que vem desde a época das guerras que eram travadas entre as tribos Xope e Ingunes. Ela celebrava o regresso dos guerreiros após a batalha da qual se saiam vitoriosos. Daí ser uma dança muito praticada em Imban. Galanga é uma dança originada na província de Imban. É onde surgiu essa dança. Onde os maniambanes atuavam nas festas, cerimônias, casamentos. É lá onde surgiu a dança. E cá também... Atualmente, são novos guerreiros que dão a vida a um galanga. Para eles, só há vantagens em praticá-la. Também ajuda na saúde. É uma ginástica. E traz felicidade à pessoa por assistir. Já a pessoa começa a mexer os prazos. Estou aqui por gostar e dizer a outros que não estão aqui. Evito muitas coisas. Fumar, beber. Todo o tempo estou aqui. Na cidade de Maputo, o estilo é também praticado pelo grupo cultural Indite, que diz estar a valer a pena continuar a praticar a dança. Satisfatório porque mesmo nos festivais, como o Festival de Batuque e Festival Nacional, as danças sempre são levadas para a execução e atuações. Pela tradição, o compositor de engalanga deve ser ao mesmo tempo um músico, o tocador de Timila e o poeta. Ainda mais quando a dança expressa o que os mesmos disseram na peça. Vamos agora virar nosso foco para o desporto. Terminou o campeonato de futebol que foi disputado por equipas da cidade de Maputo. O torneio designado uma Vila Boy Top 8 Viu Costa do Sol levar um milhão de meticais para casa. Ambiente de festa marcou o término do torneio Top 8, que teve o Costa do Sol como vencedor. Após bater no jogo da final a liga desportiva de Maputo por uma bola a zero. A sessão de futebol da cidade de Maputo e uma Vila Boy fizeram um balanço positivo do certame. Só podemos dizer positivo porque foram atingidos os objetivos que traçamos para a realização deste torneio. Que era dar rodagem aos clubes, pôr as equipas da cidade de Maputo a jogar e trazer o público aos estádios. Está visto, vocês melhor que nós podem fazer o juízo disto e dizer que sim. Mas no nosso ponto de vista está atingido o objetivo. Bruno Morgato, dirigente do Costa do Sol e agente FIFA e Alia San, treinador adjunto da liga desportiva de Maputo, parabenizam os organizadores do evento. Foi uma coisa espetacular do ponto de vista organizativo, do ponto de vista competitivo. Foi ótimo que este exemplo se mantenha por muitos largos anos. Está de parabéns uma Vila. Está de parabéns a organização, uma Vila Boy, por ter feito este tipo de organização. Deu outro ênfase ao futebol. Eu penso que estamos todos de parabéns. Nota de destaque da final do evento vai para o fato de ter juntado as duas modalidades, o futebol e o atletismo, mostrando deste modo a união desportiva. Acho uma ideia ótima e agradecer essa confiança que nos deram e podermos organizar esta Coríntia 5. E isso já acontecia nos tempos passados. Eu acho uma boa iniciativa e acho que é uma coisa que se deveria repetir mais vezes. E não só para a trata normal, mas também se calhar com cadeiras de rodas. Também é importante trazermos para este espaço, num dia deste, se calhar uma demonstração de corrida de cadeiras de rodas. O primeiro classificado, Costa do Sol, levou para casa um milhão de meticais, enquanto a Liga Desportiva de Maputo, segundo classificado, ficou com 200 mil meticais. O prémio de melhor clá que foi para o Ferroviário de Maputo, com 50 mil meticais. Parabéns aos organizadores e vencedores da prova em todas as categorias. Vamos agora a um breve intervalo. Até já! Quer saber como assistir a TV Surdo Online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia Inclusiva Somos todos iguais Diante de Onipotente Somos séries iguais Realidades diferentes Somos todos iguais Diante de Onipotente Somos séries iguais É realidades diferentes Minha mão na tua mão De coração para coração Dar amor, pois da nada Fazer do mundo um lugar melhor Um lugar para todos nós Aceitando a diferença Se das amor não perdes nada Fazendo sorrir uma criança Mídia Inclusos Fale'a Fale'a Mídia Inclusiva Mídia Inclusiva Mídia Somos todos igreja Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa No segundo, você acompanhou a satisfação que os jovens têm em dançar em galanga Conheceu também os vencedores do torneio de futebol Mavila Boy Top 8 e o balanço dos organizadores da prova Agora, saiba como funciona uma associação de pessoas com deficiência mental Veja esta peça na rubrica Mais Vida Em Moçambique, falar de saúde mental ainda é um problema Hoje, no Mais Vida, vamos conversar com Cleo Cristiano Que ele é coordenador de projetos na Associação Moçambicana de Usuários de Saúde Mental Para falar em torno dos trabalhos que tem desenvolvido nesta associação Cleo, muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida Qual é o vosso foco em trabalhar com usuários de saúde mental? Nós somos uma associação de pessoas que são usuários de saúde mental Pessoas que sofrem de uma deficiência psicossocial Então, esta organização é de pessoas que durante a sua vida sofrem de um distúrbio mental E como tal, muitas têm que recorrer, por exemplo, a serviços de psiquiatria Então, o nosso foco, o nosso alvo são essas pessoas que sofrem durante a sua vida De distúrbios mentais contínuos Quais são as causas que isso tem acontecido? Na nossa sociedade, eu não tenho dúvidas em apontar a primeira causa como o álcool E as drogas Ou seja, os narcóticos Essas são as primeiras Acho que número um Não temos ainda um censo, um estudo Que evidencie isso Mas da experiência prática que nós temos tido no campo Para nós, as maiores causas são estas Depois vem, naturalmente, o nível de estresse Que está a aumentar na sociedade Por causa desses diferentes fatores Como, vamos lá, a perda de emprego A subida dos preços Tudo isso vai causando um conjunto de situações Que pode levar, certamente, a uma A uma disfuncionalidade a nível da saúde mental Porque todos nós temos limites de estresse Como é que tem trabalhado com as famílias desses mesmos usuários de saúde mental? Andamos por várias comunidades aqui a nível da cidade de Maputo Sensibilizando as pessoas para serem mais receptivas para o usuário de saúde mental Não usarem de violência Não amarrarem Não chamarem nomes Fizemos a sensibilização E também chegamos às famílias destas pessoas Fizemos uma dessas pessoas para mobilizar, sensibilizá-las Primeiro, a levá-las ao hospital Acredito, Abdul Há muitas dessas pessoas que nós vemos aí pela estrada Que nós chamamos malucos Mas que nunca viram um médico Nunca estiveram dentro de um médico Nunca tiveram a oportunidade de serem analisadas De dizerem o que sentem Então, como não piorarem Mesmo Abdul, se hoje tiver malária E não poder ir a um médico Corre risco até de morrer Como é que trabalham Que os associados Sejam integrados no mercado do emprego E também para a educação No nosso trabalho da advocacia Nós também pedimos Para que sejam reconhecidos Esses direitos Direito à educação Direito ao emprego Porque atualmente Muitos jovens de saúde mental Reclamam de que Primeiro Não tem acesso ao emprego formal Não é? Muito por causa de que Muitos não tiveram a oportunidade de estudar É uma sequência de problemas Mas outro problema Nesse direito de acesso ao emprego É que muitos deles Por causa destes problemas que tem As pessoas não lhes pagam um salário justo Abdul Há de ver talvez Mesmo no seu bairro Há talvez um maluquinho Que chama o maluco Há quem mandam deitar lixo Quem mandam cortar árvores Não é? Mas depois pagam Muito pouco mesmo Então Temos esse problema Mas também um outro Ainda mais grave É que O Abdul hoje está aqui A fazer uma entrevista Mas amanhã pode ter Um problema de saúde mental Isto acontece com qualquer um Temos que reconhecer E depois Até vê surdo Demite o Abdul Porque o Abdul teve um problema De saúde mental Abdul está maluco Demite o Abdul Mas o Abdul foi ao hospital Fez o tratamento Recuperou-se Já está em condições De voltar ao seu trabalho Mas já foi demitido Então isto acontece Com muitos olhos de saúde mental Para terminar Talvez poder deixar Um conselho Recomendações Que os mídias Tenham muito cuidado Na forma como abordam Os assuntos De pessoas com problemas mentais Para que não promovam Uma imagem má Uma imagem que está Muito ligada Ao senso comum Aos preconceitos Que nós temos Em relação A pessoas com problemas mentais Eu agradeço muito ao Abdul Por esta oportunidade E muito obrigado E assim Que esteve na nossa companhia Recordar que hoje Falamos sobre Usuários de saúde mental Que esta associação Existe há mais de 5 anos E agradecer Pela sua audiência Nós voltamos Daqui Há 7 dias Até lá Parabéns Esse é um trabalho lindo A aula de língua de sinais De hoje É principalmente Direcionada aos alunos Vamos aprender Nomes de algumas disciplinas Escolares Em língua de sinais Olá Aprenda a dizer os nomes De algumas disciplinas Do ensino secundário Inglês História Geografia Biologia É fácil Você pode exercitar Aí em casa Até o próximo programa Desta forma Colocamos ponto final Nesta edição Do programa Da TV Sur Daqui A 7 dias Estaremos de volta Com muita informação Até lá Fique bem Tchau 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 Tchau